Olá, eu sou o Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET, o volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site, e as minhas redes sociais, depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo, vamos falar sobre cilindro e cone. A apostila apresenta algumas definições mais formais sobre esses dois sólidos, e tem também alguns exemplos envolvendo o cálculo de volumes e de áreas de cilindros e de cones. Dá uma olhada na apostila se você ainda não fez isso, tá bom? A área da base de um cilindro é a área de um círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. A lateral do cilindro é um retângulo, e a base desse retângulo tem a medida do perímetro do círculo. E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Então, a área lateral do cilindro, a área desse retângulo aí, quando a gente abre o cilindro, é base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. Aí, a área total do cilindro vai ser a soma das áreas das duas bases, mais a área lateral, ou seja, a área total é π vezes o raio ao quadrado, mais 2πrh. E o volume do cilindro é igual ao produto da área da base do cilindro pela altura, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Agora, vamos falar sobre o cone. Nessa imagem de um cone reto, a gente vê a indicação do vértice, que é a ponta do cone lá em cima. A gente também vê a geratriz, que é a distância do vértice a qualquer ponto da circunferência da base. A gente também vê a indicação da altura e do raio do cone. E o cone também pode ser planificado. Aí, a gente pode calcular as áreas das superfícies planas. A área da base, por exemplo, é a área de um círculo. A área lateral é igual ao produto de π pelo raio da base do cone, pela medida da geratriz do cone. E aí, obviamente, a área total é igual à área da base, mais a área lateral. Ou seja, π vezes o raio ao quadrado, mais π vezes o raio, vezes a geratriz. E o volume do cone é igual a 1 terço da área da base, vezes a medida da altura. Ou seja, 1 terço vezes π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, se a gente pega um cone e um cilindro, que tem a mesma base e a mesma altura, o volume do cone vai ser de 1 terço do volume do cilindro. Ou então, a gente pode pensar que o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. E tem mais uma coisa sobre o cone que acho que é importante a gente falar, porque vai aparecer nas atividades. Está vendo aí essa parte de baixo? É como se a parte de cima do cone, que é um conezinho menor, tivesse sido retirada. Essa parte que sobra é chamada de tronco de cone. E o volume do tronco do cone também pode ser calculado. A gente não vai precisar utilizar essa fórmula nas atividades, mas ela existe e é bom que você saiba disso. Número 1. Dado um copo em forma de cilindro e outro de forma cônica, de mesma base e altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? E aí, são 5 opções de resposta. O volume do cilindro é dado pelo produto de sua base pela medida da altura. E o volume do cone é 1 terço do produto da mesma base pela mesma altura, já que o texto diz que os dois copos têm a mesma base e a mesma altura. Então, analisando essas duas expressões, fica claro que o volume do cone é 1 terço do volume do cilindro, o que significa que o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. Então, é necessário encher o copo cônico três vezes e derramar toda a água no copo cilíndrico até ele ficar totalmente cheio também. Letra C, então, é a resposta correta. Número 2. Um monte de areia tem a forma de um cone circular reto com volume V de 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2 terços da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é 2, 3, 4 ou 5. Nessa imagem, você vê aí um cone com raio R e altura H. O texto diz que a medida do raio é de 2 terços da altura do cone. Então, utilizando a fórmula do volume do cone, nós vamos ter 1 terço vezes π vezes R² vezes H. Agora, eu vou fazer algumas substituições nessa fórmula. Nós sabemos que o volume do cone é 4π, e aí, no lugar da medida do raio, eu coloquei 2 terços da medida da altura. O objetivo agora é calcular o valor de H, que é a altura do monte de areia no formato de cone. Veja aí que eu calculei a potência nos parênteses, e 2 terços vezes H² é igual a 4 nonos vezes H². Agora, nós vamos multiplicar tudo que é possível aí no segundo membro da equação. Aí, vai ficar 4π igual a 4π sobre 27 vezes H³. Aí, agora, eu passei o 27 multiplicando para o primeiro membro, e o 4π passa dividindo. Nesse momento, dá para cancelar o 4π que aparece multiplicando com o 4π que está dividindo. Então, o que a gente vai ter é 27 igual a H³. 27, se a gente fatora, fica 3³. Como a gente tem aí uma igualdade, se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Ou seja, H igual a 3. Isso significa que a altura do monte de areia é igual a 3 metros, então, a resposta correta é a letra B. Na número 3, nós precisamos encontrar a medida da altura X da segunda lata cilíndrica, sabendo que o volume da primeira lata é igual a 1,6 vezes a medida do volume da segunda lata. V₁, o volume do primeiro cilindro, é igual a π vezes 6² vezes 4. E V₂, o volume do segundo cilindro é igual a π vezes 3² vezes X. Agora, a gente vai usar a informação que diz que V₁ é igual a 1,6 vezes V₂. E aí, no lugar de V₁, eu coloquei π vezes 6² vezes 4. E no lugar de V₂, eu coloquei π vezes 3² vezes X. No primeiro membro, 6² vezes 4 é igual a 144. E no segundo membro, 3² vezes 1,6 dá 14,4. Aí, eu isolei agora o X no segundo membro e passei π vezes 14,4 para o primeiro membro e aí passou dividindo. Agora, presta atenção, porque eu vou fazer aparecer um 14,4 ali no numerador. Em vez de 144, vai aparecer um 14,4. Por que a gente pode fazer isso? Porque 144 é igual a 14,4 vezes 10. Aí, dá para cancelar π vezes 14,4 no numerador e também no denominador. Aí, o que sobra? 10 igual a X. Portanto, a medida da altura desconhecida é igual a 10 centímetros. Na número 4, o objetivo é selecionar o modelo de caixa organizadora para que o artesão possa armazenar o maior número de potes por caixa. Essa imagem aí mostra quais deveriam ser as dimensões de uma caixa em formato de paralelepípedo reto retângulo para colocar um cilindro. Ela teria que ter 4 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. Então, nas caixas maiores, em que vão ser armazenados vários cilindros, a cada 4 centímetros de comprimento, 4 de largura e 6 de altura, vai caber um cilindro. Então, de acordo com essas informações, na caixa 1, a gente pode colocar 24 cilindros, na caixa 2, 20 cilindros, na caixa 3, 20 cilindros, na caixa 4, 30 cilindros e na caixa 5, 24 cilindros. Então, o artesão deve adquirir a caixa de modelo 4, porque nessa caixa caberá o maior número de potes cilíndricos. Na número 5, o objetivo é determinar quantos metros a mais o raio da nova cisterna vai ter em relação à medida do raio da cisterna atual. Por falar nisso, o raio da cisterna atual é de 1 metro, já que o diâmetro é de 2 metros, de acordo com o texto. Nós vamos utilizar a fórmula do volume do cilindro para resolver o problema e vamos indicar por V1 o volume da cisterna atual. Na fórmula do volume do cilindro, eu substituí π por 3, porque a questão fala para a gente utilizar essa aproximação, substituí R por 1 e H por 3. Então, V1 é igual a 9. E o volume da nova cisterna, que vamos indicar por V2, 2 é igual a 81, de acordo com o que está escrito no texto. Como a nova cisterna também é um cilindro, veja que eu substituí na fórmula do volume do cilindro π e H por 3, então, 9R² é a expressão para o volume da cisterna 2. Aí, a gente iguala a expressão 9R² a 81. Resolvendo, então, essa equação, a gente vai determinar o valor de R. Aí, passamos o 9 dividindo e 81 dividido por 9 é igual a 9. Então, a medida do raio da nova cisterna é de 3 metros. Como o raio da cisterna atual é de 1 metro, o raio da nova cisterna mede 2 metros a mais. Então, a alternativa correta é a letra C. Na número 6, o objetivo é determinar quantas viagens, no mínimo, o caminhão que tem capacidade de 20 metros cúbicos, vai precisar fazer para transportar o volume de grãos que estão armazenados no silo. E para isso, a gente vai precisar determinar o volume do silo, que é igual ao volume de um cilindro mais o volume de um cone. E aí, nós vamos usar a fórmula do volume do cilindro e a do volume do cone para resolver o problema. Veja aí que eu substituí π por 3 nas duas fórmulas. A questão fala para a gente utilizar essa aproximação para π. As medidas dos dois raios eu também substituí por 3. A altura do cilindro por 12 e a do cone por 3. Agora, é só fazer a continha. O resultado da operação dentro do primeiro par de parênteses é 324. E dentro do segundo par de parênteses é 27. Então, o volume do silo é igual a 324 mais 27, que dá 351. Aí, dividindo o volume do silo pela capacidade do caminhão, que é de 20 metros cúbicos, a gente encontra 17,55. Então, é preciso fazer um mínimo de 18 viagens. Então, a resposta correta é a letra D. E na número 7, nós precisamos dizer quais são as duas figuras geométricas representadas na forma do bolo. Uma questão bem simples essa. Veja aí, essa primeira parte é um tronco de cone. E a segunda parte também é um tronco de cone. Portanto, a gente tem aí dois troncos de cone. A alternativa correta é a letra D. Então, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.